Eu só quero ficar contigo Eu quero ser seu amigo Eu já sei aonde mora o nosso amor Feliz o nosso amor Feliz o nosso amor Quero estar onde está você Viajar, nunca mais perder O amor que você viveu Eu vou guardar, vou agradecer Meu bem, meu bem E nesse verão vou gritar bem alto Quero ver que prazer o meu amor E aí? Amor, me leva Com você nesse sol Chamando eu vou navegar Amor, te quero Meu sorriso me lembra Uma noite de lua no mar Amor, me leva